E aí, galera! Beleza! Estamos iniciando uma nova série aqui no canal, uma série de Ketley and Krobs. Eu pronuncia assim, cara. Quem pronuncia de outra forma aí, tá aí. Eu pronuncia Ketley and Krobs. Se tá errado, tá. Se tá certo, tá. E é nóis. Então, galera, vamos lá, mano. Esse jogo aí que já faz muito tempo que é que me tá trazendo série dele. Mas é isso aí, né? Cortezinho sempre tem que ter. Então, galera, é um jogo que eu sempre quis estar trazendo pra vocês. Mas, galera, já vou avisando pra vocês. Ele está em early access, em beta ainda, cara. Então, tem bem poucos maquinários. Essa série aqui, galera, não vai ser uma série muito longa, tá. Porque a gente vai trabalhar com o básico do Ketley and Krobs. E daí, assim que o jogo estiver tendo atualizações, a gente vai estar trazendo mais episódios dela, beleza? Mas, então, vamos lá, galera. Primeiro, mano, eu criei isso daqui, não fiz nada. Tá aqui, level 1, 0. Mas vamos criar junto com vocês aqui um novo perfil. Vamos lá. Nome. Beleza, tá aí. Já coloquei o nome ali. Vamos lá. Start Season. Não dá pra mudar. Dificuldade, vamos tacar no médio, né. Não vai ser no difícil, nem no fácil. Mas, beleza, tá. Click Setup. O nome já existe. Ah, que está no meu outro perfil. Então, vamos aqui, ó. Beleza. Agora não existe mais. O Darval tem um. Beleza. Imagem. Vamos lá. Imagem 1, que já estava. Imagem 2, que é uma moça. E a outra aqui, que... Não. Galera, o que mais... Esse cara aqui não é fazendeiro mais nunca. Não tem cara de fazendeiro. Parece aqueles caras escocês lá. Mas não, vamos aqui, ó. Esse maluco que tem mais cara de fazendeiro, hein. Vamos ver a logo. Logo 2. Uma folhinha. E logo 3. Um porquinho, né. Vamos logo 1 mesmo aqui, que parece um trigo. Meio que negócio da New Holland. É, né, tá aí. Mas é isso aí, então. Criar Profile. Tá, beleza. Ah, Rudder Vault 1 aqui. Tá, já está selecionado ele. Beleza. Vamos até deletar esse aqui, ó. Beleza. Deletei o outro. Aí, ó. Está selecionado Rudder Vault 1. Então, tá aí, galera. Começando do nada aí. Vamos lá. Clicar. Galera, no vídeo que eu fiz lá, pequena comparação gráfica entre o Catherine Croft e o Farm Cemetery 19, eu fiz nesse mapa. Quer dizer, errado. Fiz nesse mapa. O cara falou, mano, tem outro mapa que é muito mais gigante. Sim, galera. Olha esse aqui, ó. Tem 11 lavouras. E esse aqui, 49 lavouras. É muito maior. Mas, então, vamos iniciar nesse aqui. Load Map. Ah, galera. Aproveitando aqui o loading rapidinho. Galera, entre no canal do Draction lá, mano. Ele que fez essa thumbnail aí pra gente. O canal dele está aqui na descrição. Comenta lá. Vim pelo Huda. Aí, já estamos no jogo. E, galera, como o Manão é um jogo que a gente nunca jogou. Olha. Vai ser uma animação nova quando o cara pula. Essa animação não tinha, não, cara. Ah, bacana. Então, galera, como a gente ainda não conhece o jogo, eu vou estar jogando, galera, no mouse e teclado mesmo. Tá bom? Depois aí que a gente chegar a pegar as manhas, a gente vai para a G27. Mas, galera, como a gente inicia aqui, a gente não tem nada, tá? Mas a gente tem a opção de fazer missões. Então, vamos lá, ó. A nova missão. Bem-vindo a Alter, não sei o que lá. Então, vamos aqui dar um OK. Beleza. Eu tenho 5 horas e está aqui os negócios que eu tenho. Tá. Não sei. Vamos ver, cara. De 5 a 15 minutos eu tenho que terminar. Aí está um negócio em inglês aqui. Tá. Pelo que eu entendi, tem que buscar o trator em algum lugar. Está criando a missão. Beleza. Missão criada. E, galera, assim, o que vocês querem, galera? Que eu comece trabalhando aí de funcionário ou já vá direto já para a gente mesmo comprar os maquinários, os nossos tratores e tudo mais? O que vocês acham, galera? Deixa eu ver aqui. Ah, eu posso ir no TAB. Aqui, ó. Olha lá. Já sou eu já, mano. Eu acho que é esse cara aqui. Eu acho que é esse maluco que eu tinha que vir buscar. Então, tá bom. Mudei no TAB, galera. Igual o Farm Simulator mesmo. Ah, até teve no vídeo lá que eu fiz. Tem gente falando, ah, mano, mas o Farm Simulator é muito mais fácil de jogar do que esses outros jogos. Sim, galera. O Farm Simulator é mais fácil de jogar. Por quê? Você já está acostumado a jogar com ele, cara. Desde 2009 o Farm Simulator já tem. Então, você está mais que acostumado de jogar naquele game. Beleza? Chegamos aqui no ponto de destino. Tá. Agora eu tenho que... Tá. Vai para o veículo de Trader. Sei lá o que quer dizer Trader. Ih, olha lá o personagem, galera. Ah, acabou as marchas já. Mas ele fica trocando de marcha. Vamos reduzir aqui. Aí, ó. Vamos ver de fora agora. Ah, não está fazendo animação. Olha lá, ó. Animaçãozinha dele trocando de marcha. Galera, o jogo para aqui... Mano, para um jogo que está em beta, cara. Está massa para caramba. Ah, galera, mais uma coisa muito legal que tem nesse jogo e eu quero mostrar para vocês é a questão de criação de animais, galera. A gente vai trabalhar com isso nessa série. Porque assim, galera, no Farm Simulator, eu não sei bem ao certo o valor, mas pelo que eu me lembro, é o seguinte, cara. Você compra uma vaca, vamos dizer, por 5 mil, na hora de você vender, você vende por 2.500. Você perde a metade. Eu não sei bem ao certo se é a metade, galera, mas perde muito. Mas muito dinheiro mesmo, se você só pegar e comprar e já vender a vaca. Isso, cara, não faz muito sentido, mano. Tá, agora tenho que voltar. Ah, galera, para acoplar aqui, no quê? Normal. Estou jogando igual se estivesse no Farm Simulator aqui, galera. É, não faz muito sentido isso daí, galera. E no Catering Groves, é diferente, cara. Se você compra uma vaca e você deixa ela sem comida, cara, você não vai ganhar nada na hora que você vender ela. Mas, se você alimentar bem essa vaca, cara, você vai ganhar mais do que você pagou nela. Entendeu, galera? Isso que é massa do Catering Groves, cara. A gente vai estar trabalhando com isso aí também. Olha aí, chegando aqui. Opa! Ah, a placa não tem física. Então, galera, comenta aí. Vocês querem que eu esteja? É porque, assim, a gente inceu com 500 e poucos mil, né, cara? Já dá para comprar uns maquinarinhos, já tranquilo. Então, comenta aí o que vocês acham. Se eu pego e fico trabalhando de funcionário, no caso, fazendo essas missões aqui, para a gente conhecer o mapa e tudo mais. Ou trabalhe já direto para a gente mesmo, né? Não seja funcionário. E sim, ser o nosso próprio patrão. Também vai ser legal. Só que assim, galera, se a gente fazer missão, a gente vai trabalhar com os animais, vai fazer coisas bem mais rápido do que fazendo coisa própria, né? No caso, cuidando da nossa própria fazenda. Mas vocês, vocês que mandam. O que é isso aqui, cara? Um cachorro? Ah, mano. Eu tenho que tirar isso, galera. O jogo está como um salvamento automático. Calma aí. Deixa eu sair aqui. E aí, parceiro? Você tem alguma animação, cara? Olha, mano. Como que se abaixa nesse jogo? Eu não sei como é que se abaixa nesse jogo. Bom, sei lá, como é que se abaixa e o cara aqui sabe latir. Galera, eu não me lembrava que tinha cachorro no Catherine Crofts, cara. Qual que é a raça disso aqui? Não é o cachorro policial lá, né? O pastor alemão. Sei lá, galera. Quem manja de cachorro aí, comenta qual que é a raça desse dog aqui. Mas, beleza. Vamos, olha aí, mano. Hã? Tirar uma printzona aqui, galera. Beleza, print tirada. E olha só, mano. MB Track 1400 Turbo. Mano, show de bola, hein, cara? Galera, eu fico com medo quando esse jogo for lançado, cara. Ah, e galera, mais jogos vão vir ainda, mano. Tem um joguinho aí muito show que eu vou estar trazendo pra vocês, cara. Ele é um Farm Simulator misturado com jogo de pesca, misturado com jogo de vida real. Cara, é um jogo muito massa, galera. Vocês vão curtir demais quando eu trazer esse jogo pro canal, mano. Porque só eu de ouvir a história do jogo, de como ele funciona, cara, eu já... Poxa, mano. Eu sei, mano, muito top esse jogo. Ó, as árvores também não tem física. Beleza, vamos lá. Vamos manobrar aqui. Eu não sei se tem que deixar exatamente do jeito que ele pede, mas vamos cumprir o que eles pedem, né, cara? Ó, mas a cerca tem física, galera. Vocês viram ali que eu bati na cerca e não deu pra passar. No caso, não passou, né, ele se embateu. Vamos lá. É, acho que só... Aí, ó. Beleza. Tempo. Cinco minutos, quase seis minutos. Você lembra que tava lá pra gente fazer a missão entre cinco e quinze minutos, galera? Tá aí, ó. Completado. Vamos lá, vamos dar um ok aqui. Beleza, tá aí. Agora, óbvio, já tem mais uma missão ainda que é pra gente fazer. Então, galera, comenta aí se for o primeiro episódio aí, apresentando o game pra vocês, apresentando a nova série aí pra vocês. Então, galera, comenta aí se vocês querem que a gente eu compre mesmo os tratores ou continue assim sendo funcionário, fazendo essas missões aí, que assim a gente vai conhecer mais do game mais rápido, tá, galera? Do que a gente for mesmo trabalhando aos poucos. Mas, então, é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se você gostou, dê seu like aí no vídeo, compartilhe, goste de mais, gostando do canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até pra cima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho